Tudo bom pessoal? Aqui aula de áudio barulho linear, em geral na unidade 2, vocês veem espaço vetorial. Então basicamente espaço vetorial é o que? Um espaço onde você tem a operação de adição de vetores e o produto desses vetores com um escalar, no caso aqui o áudio. São operações fechadas, que é uma das propriedades da álgebra ligadas ao corpo que representa essas operações. Vale aqui quais as operações que tem os axiomas, são quatro da adição, pode chegar mais perto aqui para a gente ver, associatividade, comutatividade, existência de vetor nulo e vetor oposto. Então vocês tem que seguir essas propriedades aqui da adição. Da multiplicação, a distributividade em relação ao escalar em relação aos vetores, dos escalares em relação ao vetor, a associatividade, né, alfa vezes beta u, beta vezes u, é igual a alfa vezes beta vezes u, e fecha com um elemento neutro, que no caso aqui é o vetor unitário. Aqui tem um exemplo básico, né, você tem um vetor no R2, x e y, e eu quero saber se essa sentença aqui é um espaço vetorial. Primeira coisa, eu vou ter que fazer o que? Isolar o x ou o y. Eu preferi isolar aqui em x. Então em x ficou 2y sobre 3. Logo, eu vou escrever aqui no lugar de x, a condição para o valor de x, 2y sobre 3. E todos os meus testes vão ser relacionados a isso. Ó, eu vou ter que escrever o vetor u em relação a essa fórmula. Então vai ser 2y1 sobre 3, y1, o vetor v, 2y2 sobre 3, y2, e o w que eu vou usar também, 2y3 sobre 3, y3. Aí a primeira propriedade é a da associatividade. Eu escrevo o vetor u mais, aqui faltou um coxete, o vetor u mais esses vetores v e w, vai ser igual, aqui tem um coxete também, ah não, já tem um parênteses aqui, já resolve, u mais v e mais w. Quando eu faço essa soma, eu vejo que eles são iguais. Então está comprovado que atende a associatividade. Eu faço aí então vocês, então no vídeo aí, as outras três propriedades, todas vão ser verdadeiras na adição, os três axiomas. Na multiplicação, escolhi o escalar alfa, alfa u mais v, u mais v, seguindo aqueles mesmos vetores, faço a soma, é igual a alfa u mais alfa b. Escrevi aqui alfa u, alfa b, faço o produto. No final, eu tenho também, que é igual, sendo os dois iguais, verdadeiro, então está verificado a, no caso aqui, a distributividade do escalar. Vocês podem fazer m2, m3, m4, tudo vai dar verdadeiro. Então, isso aí é um espaço vetorial. 3x menos 2y é um espaço vetorial. Até mais, pessoal. Tudo bom, pessoal? Tudo bom? Nós fizemos aqui um trabalho com duas questões. Qual a definição e propriedade do espaço vetorial? E aquela mesma questão que nós tivemos no quadro, só que agora usando o site GPT. Carreguei aqui por anexar arquivo e fiz a primeira pergunta. Eu poderia colocar a pergunta diretamente aqui no chat, mas eu preferi fazer a primeira pergunta. E ele respondeu lendo o PDF. Então, ele definiu o espaço vetorial, as propriedades, fechamento, multiplicação, adição, elemento oposto, todas as propriedades aqui. E também fiz a questão 2, eu perguntei. Então, ele fez aqui para a gente, como a gente fez no quadro, isolando a variável y. Então, ficou bem legal aqui. E fez apenas o fechamento por adição e fechamento por multiplicação. No nosso caso, a gente testou todas as outras propriedades. A associatividade, as quatro da adição e as quatro da multiplicação. Tá bom? Então, está aí uma ferramenta poderosa para a gente estudar também álgebra linear. Um abraço, até a próxima. Bons estudos.